Olá pessoal, passando hoje então fazendo um tour aqui pelo Jardim Orquídea Rara Começando aqui, mostrando essa orquídea maravilhosa, como é o seu nome? Olá pessoal, preparados então para um tour aqui no Jardim Orquídea Rara Vamos começar aqui por essa prepotcheia linda, maravilhosa, que está aqui floridinha Eu coloquei aqui na minha garagem, olha só a floração linda que ela tem Olha só que orquídea maravilhosa, encantadora a florzinha dela, muito linda Bastante flores, bastante flores Olha só quantas mudinhas ali saindo, muitos brotinhos Significa que a gente vai ter aí uma floração maravilhosa da próxima vez ainda maior que essa Tem aqui até uma promélia Ela está num tronquinho, está amarrada num tronquinho Coloquei aqui nesse tronquinho também bastante musgos, porque ela gosta de umidade Está super legal esse plantio, rega como é no tronquinho, dia sim, dia não Ou quando está muito quente todos os dias Pendurei ela agora aqui na minha garagem, mas normalmente ela fica pendurada na árvore lá fora Só vem para cá mesmo quando tem flores Então vamos lá gente, tem mais flores aqui para a gente olhar Ah, tem muita coisa, está muita coisa, o jardim de queijahara está muito lindo Olha isso aqui gente, olha essa floração Essa intermédia aqui está maravilhosa, maravilhosa mesmo Olha só isso Muito linda, muito linda Não, essa floração aqui é a mais bonita de todas eu acho, né Embora está bem difícil de saber qual está mais bonita, né Mas essa aqui está muito linda Ah, tem uma aqui, ó, que está abrindo Intermédia também, ó Uma mudinha bem, era só um pedacinho Coloquei ali, ó, já está florindo Já vai abrir Vamos ver então o que temos aqui Mais intermédia, mais intermédia Olha só Intermédia, tá É o auge dela agora, tá Fazer esse vídeo hoje, porque se chegar a chover ela já começa a estragar E está muito espetacular Não dá para deixar vocês de fora disso aqui, né Olha só Que encanto, gente Não, as intermédias, assim O mês de setembro aqui em casa é Elas, né Elas são a rainha do pedaço Aqui Uma florzinha só, né Mudinha nova Ali só um pedacinho Que eu coloquei ali Temos rosas Temos rosas abertas Olha só Linda essa rosa Eu amo essa rosa Olha só que linda Rosas Vamos aqui Olha essa aqui, gente Ainda temos ela florida, né A rainha da serra Rainha das montanhas Maravilhosa Maravilhosa Tem vídeo delas aí no canal, né Procura lá que vocês vão achar Tem mais delas lá atrás também Está mostrando para vocês Olha só Muitas orquídeas Muitas, muitas Isso aqui eu mudei para cá há pouco tempo Agora que ela começou a dar uma florzinha Mas logo vai estar bem bonito também Gente O auge do momento é As intermédias, né Não tem Não tem o que falar Aqui tem um vaso Não tem muitas flores, né Esse vaso ali Ele agora que está recuperando A planta não estava muito legal Gente, olha isso aqui Olha isso aqui Olha essa toceira aqui Maravilhosa, né Muito, muito, muito maravilhosa Linda Espetacular Temos mais Temos mais, hein Não pense que está acabando Mais intermédia Nas árvores Linda, maravilhosa Gente Olha só Essa visão aqui Olha isso Aqui é o famoso olho de boneca, né Essa é uma orquídea bem comum Né Quase todas as casas tem Aqui a gente tem duas colorações Tem essa mais roxinha, né Mais escurinha E tem essa mais rosadinha aqui Lindas Muito lindas Gente, céu Esse tronco aqui Sou apaixonada por esse tronco Lá do portão Quando eu chego Que eu olho Essa visão aqui Sabe Essa intermédia Esse olhinho de boneca Nossa Fico assim Encantada É muito bonito Tá No vídeo Talvez Não pareça tudo aquilo Mas pessoalmente É muito lindo Intermédia Essa aqui Ela tem uma peculiaridade Aqui diferente, ó Olha só a cor A coloração dela Aqui, ó É bem roxo Bem roxo E ela tem esses detalhes Branco ali dentro É uma intermédia Assim Bem especial, tá Bem especial mesmo Olha só Ela tem uma tonalidade Branco Com roxo ali Muito legal Muito legal Só essa planta aqui Tem essa coloração Só essa aqui Eu digo que ela é Especial aqui no jardim Porque ela é Diferenciada Mais olhinho de boneca Olha só Mais olhinho de boneca Gente, olha É não Essa torceira aqui É apaixonante, né Olha só É muito bonito Tá muito bonito Esse jardim Vamos lá Tem mais Mais flores aqui Pra mostrar pra vocês Vem cá Bom, gente Voltando aqui Eu tinha ido atender Ali uma pessoa Que tava chamando Ali no portão Voltando aqui Mostrar, né O resto No jardim Orquidia rara Gente, olha só Esse pé de laranjeira Aqui Tá um perfume Uma coisa Ai, quase caí aqui Uma coisa Tá um perfume Assim, você não tem noção É uma flor muito cheirosa Quem conhece Sabe o que eu tô falando Aqui Outro pé de laranjeira Super florido Maravilhoso E aqui A gente tem mais Olho de boneca Olha só isso aqui Olha que mistura Linda Isso Sem explicação Gente Muito lindo Muito lindo Muito lindo Olha só É muita flor Muita flor mesmo Tá encantador Jardim Orquidia rara Tá espetacular Aqui Limoeirinho Também Limoeiro Todo florido Também Muitas flores Florzinha do limão É parecida Com a flor da laranja Esse campezinho De limão Olha elas aqui Rainha das montanhas Gente Maravilhosas Tem vídeo delas Aí no canal Também Tá Quem quiser ir lá Ver o vídeo delas Corre lá Olha isso Olha isso aqui Essa aqui Quem conhece De espécie Pode talvez Me ajudar Tá Ela parece Uma intermédia Porém Acredito que ela tem Alguma cruza Natural Lógico Porque ela é uma Orquidia nativa Mas ela tem Umas diferenças Ó Ela é diferente Aqui Essa Essa partezinha Dela Eu acredito Que ela não é Uma intermédia Tá Eu tenho que pesquisar Melhor Não tive tempo Ainda de pesquisar Porque Eu Bem corri do meu trabalho Sabe Eu tenho pouco tempo Pra Pra tá correndo Aqui Adubando Vendo se não tem Bichinho comendo Cuidando delas E as vezes Eu fico Um pouco perdida Pra pesquisar Algumas coisas Então acredito Que essa aqui Não é uma intermédia Tá A cor é parecida Né Deve ter uma cruza Com a intermédia Porém É outra espécie Se alguém puder Me ajudar aí Eu também Vou tá pesquisando Né Melhor Fazendo outro vídeo Dela especial Aqui pra vocês Mas se alguém Já souber aí Né O nome Dessa Dessa catleia Já deixa aí Pra gente Vai me ajudar Bastante Tá Ó Aqui tem uma Intermédia Mostrar pra vocês O quanto ela é Diferente Ó A intermédia Ela mostra o narizinho Ali ó Ó Ela tem essa Partezinha aqui Aberta E a gente consegue Ver o narizinho Dela Tão vendo E essa aqui Não Ó Essa aqui Você vê o narizinho Só se você olhar Bem lá dentro Ó Mas olhando assim Ela é fechada Aqui ó Ó Ela é bem fechada Olha Vou mostrar mais uma vez Ó Essa é aberta Né E essa aqui É fechada E mais comprida Que essa região Também Legal né Muito linda Temos mais Aqui Vamos lá né Já que é tudo Pelas flores Do jardim Aqui de Arara Vou mostrar tudo né Tem mais os gerânios Aqui A minha calçada Não tá muito limpinha Porque esses cachorros Que é bem difícil tá Bem difícil de organizar Tive que colocar essa cadeira ali Porque estava cavando um buraco Ali arrancando tudo Meu gerânio né Então Até que eu acho um meio de Conter eles Eu fiz isso Ó Colorações diferenciadas Olha só Várias cores Gerânio agora também É época deles né Tem várias cores aqui Diferentes uma da outra Aqui Coelogenes Ainda floridos né Já fiz vídeo deles aí Ó Coelogenes Maravilhoso Tá aqui num vaso Com pedacinhos de chaxim tá Zigopétalum Maculata Um lindo Tem vídeo dele aí no canal Também explicando O cultivo Muito lindo Olha só isso aqui Tem endróbios Lindo né Muito legal Aqui mais gerânios Essa cor aqui é muito maravilhosa Mais gerânios Então era isso pessoal Hoje eu só passei aqui Pra vocês Verem né Como está o O jardim Orquídea rara Que tá maravilhoso Maravilhoso mesmo Tá Encantador E assim que forem surgindo Mais florações Eu passo aqui pra estar mostrando pra vocês Porque agora Essa época É repleto de flores Então como eu tenho Bastante espécies A gente Agora vai com floração Até lá por fevereiro Março A gente tem Orquídeas aí Florindo né Floração nova Então fiquem ligadinhos aí Já inscrevam-se Já deixe seu like E aguarde aí Que logo logo Tem mais novidades Aqui no canal Orquídea rara Obrigada a todos E até o próximo vídeo E aí